Irmãos aí no YouTube, bem-vindos, sejam todos aqui no nosso espaço físico. Ora, o tema da nossa mensagem é graça e a novidade de vida. Eu vou repetir, graça e a novidade de vida. Eu vou ler Romanos capítulo 6, versículo de número 4. Portanto, haja visto que entre os perfeitos, o que eu vou ler aqui, o contexto já foi disseminado por inúmeras pregações nossas. E eu vou me utilizar a partir desse texto. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto pelos seus grandes feitos. Somos gratos pela sua palavra em nós. A sabedoria que vem do alto, que é pacífica, tratável, cheia de luz. Esta sabedoria está latente, está gerando filhos libertos. E esta manhã, esta palavra trará esta libertação na nossa mente. Uma vez mais, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui, pelo YouTube, digam amém. Meus amados irmãos, minha família espiritual, família de Deus, é o que nós somos. A família de Deus. Somos irmãos, filhos do Deus vivo. Este é um texto que requer algumas atenções, apesar de domingo passado termos estudado o contexto desta palavra. Preste atenção no que está escrito aqui. Fomos, pois. Não fomos nós. Foram eles. Paulo está pregando aos romanos. De uma comunidade, assim como os gálatas, como os colossenses, todas aquelas igrejas, toda aquela comunidade que vivia no tempo de Paulo. Todas elas viviam à sombra da lei ainda. A lei de Moisés, não acabou na cruz. A lei de Moisés, foi consumada na cruz, mas ela continuou. Pedro entrou no templo chamado Formosa. O templo em Jerusalém ainda fazia sombra. Vamos ler daqui a pouco. Os sacerdotes ainda tinham os seus ofícios. Quando Paulo diz, fomos, pois. Não está falando com a igreja hoje. Paulo está falando com aquela igreja formada depois da cruz, mas que vieram antes da cruz. Paulo está falando com a maioria dos irmãos em Roma. As igrejas antes de 70, eram formadas por pessoas que na sua grande maioria, viviam sobre o domínio judaico. Pouquíssimos gentios que estavam naquela comunidade. A maioria dos gentios daquela época, ainda viviam sobre a influência de Apolo, o Deus na Grécia. Havia um conflito entre Paulo e os outros pregadores. Então, quando Paulo diz, fomos, pois. É que eles lá, que viveram antes da cruz, passaram pelo processo do batismo de Cristo. Não nós. Abrir um parênteses. O batismo era um processo de purificação ou abluções. Os judeus foram lavados até a cruz ou Jesus, melhor, corrigindo, Jesus foi lavado nas águas. Porque era isso que dizia a lei. Lavar o cordeiro para o sacrifício até as entranhas. Os judeus que vieram antes da cruz, foram lavados no sangue. Não nós. Quando nós nascemos, pós 70, já nascemos sem necessidade de ser lavados com nada. Já nascemos sem ruga, sem máscara, sem mácula e sem defeito. Ora, se nós já nascemos num evento sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Para que lavar vocês com as águas? Também não havia necessidade de lavar vocês com sangue. Os que estavam lá antes da cruz e que passaram pela cruz, não iriam ser mais lavados com as águas. Eles estavam no evento da cruz. E quando passaram pelo evento da cruz, não foi as águas de João Batista, foi o sangue da cruz. E depois da cruz, ninguém precisa ser lavado. Nem com um batismo, nem com outro. Estão lavados, regenerados, purificados, novas criaturas e perfeitos em Cristo. É a nossa posição hoje nesse reino. Então nós, hoje, não fomos batizados nas águas. Nós também, não fomos batizados em Cristo. Eles foram, a palavra fomos, não está no presente, está no pretérito. Eles foram sepultados na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Vou parar e tem outra observação aqui. Leia comigo. Cristo ressuscitado. Você sabe que de ontem para cá, umas 30 pessoas me atacaram gostosamente. Por conta daquela tema que nós pregamos ontem. Abençoados, prestem atenção. Pare e pense. Cristo ressuscitado. Olha, então Cristo morreu. Cristo ressuscitado. Agora, quem ressuscitou, foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré morreu. Deus não, abençoado. Quem matou Deus para ele ressuscitar? É verdade. Não faz sentido. Espera aí, Geraldo. Aí você me coisou. Então espera aí, deixa eu descoisar. A palavra ressuscitar, no termo evangélico, é voltar. Vim de novo. O que ressuscitou não foi o Espírito de Deus. Foi um caso à parte da carne chamada Jesus de Nazaré. Ele voltou. Ele voltou de novo. Ele estava morto. Deus não, abençoado. Deus nunca teve morto. Se alguém conseguiu matar Deus, ele foi vencido. É, mas Deus ressuscitou dentro dos mortos. Abençoado, tira isso da tua mente. Se Deus ressuscitou, mataram ele. Alguém foi mais forte do que ele. Ele já dizia entre os judeus, o mais valente é que vence o valente. Como alguém venceria Deus a ponto de matá-lo? Jesus, nos dias de sua carne, disse, eu dou a minha vida. Ele não disse o meu Espírito. Eu dou a minha vida. E os teólogos que me ligaram, disseram, mas ele disse, eu entrego o meu Espírito. Ele entrega o fôlego da vida. Deus não pode se entregar e morrer, meu amado. Estou à beira ao ateísmo. Não à vida cristã. Quando Paulo diz, Cristo ressuscitado, Paulo está quebrando a devoção, aquilo que os judeus estavam vindo voltar à vida. Porque eles queriam adorar a Jesus de Nazaré. E Paulo estava quebrando a devoção, do que o sistema religioso faz. Tem canção aí dizendo, o homem da mão furada está passando no nosso meio. Era isso que Paulo estava querendo quebrar, quando disse, o Cristo ressuscitado. Paulo estava querendo dizer, o Cristo está vivo. O Messias, Cristos, ungido, foi o que ele se transformou pós-cruz. Então, era exatamente esta terminologia, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. E aqui vem o tema da mensagem. Assim, também, andemos nós, em novidade de vida. Então, de Paulo, de Romanos, das igrejas, ali, na bacia mediterrânea, na Palestina, de lá para cá, Paulo estava explicando aos crentes, que o processo da vida cristã, não deveria mais ser de acordo com o sistema mosaico. A igreja, até hoje, não entendeu isto. É verdade. Tanto é, que o processo de purificação, para o crente, ainda é, por meio da lavagem de água. Tanto é, que o mundo evangélico, e o mundo católico, ainda está preso, nessa tentativa de Paulo, quebrar a devoção, a um judeu, ressuscitado. Ah, já visto, você vê ele pendurar, ele não. Você vê um produto romano. O que está pendurado numa cruz, é um produto de Roma. Aliás, o nome que nós pronunciamos hoje, por questão de cultura, também é um produto romano. Haja visto que no hebraico, não existe a letra, J. a letra. Claro, por questão de cultural, nós precisamos quebrar isso. E eu estava conversando com um deles aí, falso profeta, ventre preguiçoso, cujo Deus é o ventre, ele disse, mas o nome de Jesus, é o nome sobre todos os nomes, eu disse, não é? Não é. Não, 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 não é, não precisamos entrar nisso agora, mas o nome de Jesus, não é um nome sobre todos os nomes, que quando Paulo declarou isso, ele sendo judeu, ele disse, o nome, é Yalxa, esse é o nome, que está sobre todos os nomes, se partir para uma briga teológica, o nome não é Jesus, Jesus é uma adaptação romana, cuja letra J não existe no hebraico, nós não estamos interessados nessa briga agora, mas que o certo é o certo, é o certo, é como eu chegar na Espanha agora, e o cara me dizer, qual é o nome do presidente do Brasil? Você dizer, tudo está certo companheiro, funciona, não, 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 funciona, não funciona? Então, Paulo estava levando a informação, aos seus ouvintes, que aquela velha forma de viver, não daria aos crentes a novidade de vida, e sim, a repetição de práticas, que já havia sido vencida, quando ele mergulhou, os crentes, no sangue dele, quando a lei mergulhava nas águas, e o processo continua o mesmo, numa falência, e numa decadência espiritual, e é por isso que você vê o povo, que deveria ser o povo mais feliz desta terra, devia ser o povo, um povo que deveria viver a prosperidade, abundância, uma família consistente, ver um povo aí fora, batendo nas portas, atrás de caneca de açúcar, atrás de colherinha de sal grosso, para jogar no chão, fazer tapete de sal, por quê? Porque não aprenderam ainda, que de lá para cá, nós, eles, começaram a andar em novidade de vida, e consequentemente, depois de tudo consumado, no respeito a lei espiritual, nós devemos também, andar, nessa novidade de vida, então deixe de dizer uma coisa, para vocês, antes de nós aprofundarmos, em alguns versículos, todas as igrejas, todas as comunidades, do tempo de Paulo, estavam sobre a sombra da lei, em Gálatas ele diz isso, vocês não devem se circuncidar, que que Paulo estava tratando, Paulo estava tratando, do fermento da lei, que permeava os Gálatas, Paulo foi aos Colossenses, e disse, ninguém vos engane, com palavras e de filosofias, vocês não devem guardar o sábado, comidas, nem bebidas, a realidade é Cristo, Paulo estava tirando, a sombra da lei, que na verdade, só iria cair mesmo, quando o templo lá, desaparecesse, infelizmente, por falta de um entendimento, claro como esse, que nós vamos mergulhar, todas as igrejas, evangélicas, voltaram com a sombra da lei, colocando os crentes, debaixo de uma vã repetição, e não, em novidade de vida, olha o que que disse, Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 1, por favor, leia comigo, me dê todo o tempo, me suporte, ora, visto que a lei, tem sombras, preste bastante, atenção, no que você está lendo, dos bens, no tempo da escrita, os bens, que viriam da graça, já estava, ou diz o verbo aqui, que os bens, ainda iriam vir, Hebreus foi escrito quando? Antes da cruz, ou em 68 da era cristã, em 68, os bens reais, já estavam, ou viriam, ali diz, os bens vindouros, então eles não viviam, os bens reais, ainda, eles viviam, a sombra da lei, Paulo viveu, debaixo da lei, Barnabé, Timóteo, eles estavam, vivendo uma transição, entre a lei, e a graça, os bens reais, ainda eram, vindouros, depois ele diz, não, a imagem real das coisas, nunca, jamais, pode tornar perfeitos, ofertantes, com os mesmos, sacrifícios, que ano, após ano, perpetuamente, eles oferecem, segura, o que é que os passores fizeram? você entra dentro de uma igreja evangélica, o que é que tem, ano, após ano, repetindo, perpetuamente, batismo nas águas, culto de libertação, santa ceia, busca do Espírito Santo, este quadro aqui, mudou, aonde, só entre nós, entre nós, não se repete, sacrifício, ano após anos, nem perpetuamente, porque, já entendemos, que agora, nós vivemos, a novidade, de vida, você imagina, a ignorância, em que eu me submeti, domingo, culto, das almas, sábado, culto de libertação, ano, após ano, depois ele diz, no versículo de número 2, olha aí, doutra sorte, não teriam cessado, de ser oferecido, por cultos, que prestam culto, tendo sido purificado, uma vez por todas, não mais teriam, consciência de pecados, se o que eles, estavam fazendo, lá em Jerusalém, tivesse efeito, uma vez, lavado nas águas, lavados para sempre, uma vez, buscado Deus, no monte, e o encontrado, estariam com eles, para sempre, amado, você vê que, a necessidade, de se pregar, ou se trazer, estas informações, para a igreja, atual, a chamada, igreja atual, a igreja, não tem consciência, disso, pasmem, isso está escrito, há quase, dois mil anos, nós, temos esta consciência, graças a Deus, mas veja, é muito pouco, diante do exército, de ignorantes, que estão aí fora, é verdade, milhões de pessoas, não sabem, das informações, que você está tendo, esta manhã, ah, e não é, uma informação, da área, da tecnologia, ou da meteorologia, é uma informação, que te traz, paz e segurança, que tirou você, do calabouço, porque eu tenho, a plena convicção, de que muitas pessoas, que estão me ouvindo, nesta manhã, levaram uma vida, extremamente, desgraçada, sem novidade, de vida, na mesma repetição, domingo, após domingo, e tira diabo daqui, coloca um demônio de lá, e sai um demônio de lá, põe três, porque sem demônio, e sem diabo, o crente não podia ficar, ele tinha que ter um demônio, ou no cabelo, ou ele tinha que ter um demônio, no brinco, ou a mulher, uns dois gárgulas, pendurado no batom, sem demônio, o crente não pode ficar, diz o versículo de número 3, me suportem por favor, entretanto, nesse sacrifício, fazem recordação de pecado, todos os anos, quatro, quatro, porque é impossível, que o sangue de touros e de bodes, remova o pecado, cinco, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta, não quisesse, antes, um corpo me formastes, versículo de número 6, não te deleitaste com holocaustos, e ofertas pelo pecado, sete, então eu disse, o escritor dizendo a respeito de Alcha, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade, oito, depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta, não quisestes, nem holocaustos e obrações, pelo pecado, nem com isto, te deleitastes, porque são coisas, eu estou acrescentando, para que você entenda, coisas que te oferecem, segundo a lei, se oferecem, no momento da escrita, versículo de número 9, então acrescentou, leia comigo, não, não, deixa eu ler daqui, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade, remove a graça de Deus, para estabelecer, não é possível, meu irmão, não, quibe não, meu amado, quibe você derruba, o negão, meu irmão, mesmo de preto, man on the black, fala inglês também, tá, meu amado, epístola, do escritor aos hebreus, anos 68, o que é, que estava de pé aqui, a sombra da lei, remove o primeiro, o primeiro, o que? o primeiro pacto, e quando é, que seria estabelecido, então, definitivamente, o segundo, quando o primeiro pacto, fosse removido, o que é, que se entende, por revelação, que enquanto o templo, estivesse de pé, lá em Jerusalém, a sombra da lei, estava sobre, todos os irmãos, no primeiro pacto, quando é, que eles, viveriam, a luz, plena do evangelho, quando então, se estabelecesse, o segundo pacto, que é a graça de Deus, como a graça acabou, então, acrescentou, eis aqui, estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade, remove o primeiro, a pergunta, que se faz é, se o primeiro pacto, ainda estava de pé, eles, estavam vivendo, novidade de vida, totalmente, claro que não, enquanto o tabernáculo, estivesse em pé, a novidade de vida, não estava sendo vivida, na sua essência, na sua totalidade, primeiro, que a maioria, nos dias de Paulo, era constituído, de judeus convertidos, e eles, tinham forte, influência, na comunidade, por conta, da sombra, do primeiro pacto, deixa eu acender, um pouco, a tua memória, você entra, numa reunião, como esta, a maioria, já está aqui, há dois, três, tem pessoas, aqui conosco, há dez anos, você vem, do pentecostalismo, essas pessoas, que estão aqui, vão se influenciar, por você, ou você, será influenciado, por essas pessoas, era o que acontecia, no dia de Paulo, a maioria, judeus convertidos, que ainda, tinha, prática e cultura, judaica, o próprio, Paulo, pregando a graça, disse para Timóteo, lavar os pés, dos santos, considerar, viúva, com 60 anos, ou não, então, quer dizer, que Paulo, também, vivia, segundo, a sombra, da lei, sobre a influência, do judaísmo, mas, isso, só iria terminar, quando, definitivamente, ele arrancasse, todo o primeiro pacto, e, então, a lei, perderia o seu vigor, que era aquele templo suntuoso, Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao 10, olha aí, me dê tempo, para explicar direitinho, estamos aqui, numa mensagem, de conhecimento, capite? Benevere, olha aí, ora, a primeira aliança, também tinha, preceitos, de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre, quando, quando é, que, esse serviço sagrado, e esse santuário terrestre, acabou, quando, ele levou a mão, para um lado, a mão, para o outro, quando, ele levou a mão, para um lado, levou a mão, para o outro, cumpriu, a palavra, de Mateus, quando, ele disse, eu não vim, abirrogar, Jesus de Nazaré, eu vim, para, cumpri, na lei, o santuário terrestre, caiu, não, não, meu irmão, amarrado, naquele madeiro, o santuário terrestre, caiu, ou a lei, foi cumprida, em aspecto espiritual, porque a palavra, tetelestai, dado por ele, quer dizer, está cumprido, está consumado, não, não há mais nada, a fazer, mas, e o santuário terrestre, continuava, de pé, e o que é, que tinha, no santuário terrestre, preceitos, de serviço, sagrado, fazendo sombra, sobre a igreja, dos gálatas, sobre a igreja, dos colossenses, em Éfeso, em Pessalonicense, em Paulo, em Barnabé, em Tito, e eles, viviam, no rigor, e os dogmas, da lei, e viviam, só um pouquinho, de novidade, de vida, porque a influência, judaica, era muito forte, naquelas, comunidades, versículo, de número 2, com efeito, foi preparado, o tabernáculo, cujo parte anterior, onde estava, o candeeiro, e a mesa, a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar, tenha paciência, comigo, eu treinei, para ler isso aqui, a semana toda, vocês não vão, desligar a televisão, nem vocês aqui, embora, puxa vida, por trás, do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que chamava o Santo dos Santos, 4, o qual pertencia, um antar de ouro, para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava, uma de ouro, contendo o maná, o bordão de arão, que floresceu, as tábuas da aliança, e sobre ela, os querubim da glória, com a sua sombra, cumpriu o propiciatório, dessas coisas, agora, porminorizadamente, ufa, consegui, meu Deus, é muito salvo, meu irmão, olha como era, tudo isso, ainda com o tempo, ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente, entro no primeiro tabernáculo, dos sacerdotes, para realizar, os serviços sagrados, sete, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que se oferece por si, pelos pecados, de ignorância do povo, oito, querendo com isso, dar a entender, o Espírito Santo, segura isso aí agora, esse camarada, esse camarada está no sacerdote, querendo com isto, dar a entender, o Espírito Santo, que ainda, o caminho do Santo Lugar, não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo, continua erguido, para parar, ouça, enquanto o templo, estivesse de pé, o caminho do Santo dos Santos, uma palavra, judaica, usado por Paulo, que significa, o caminho perfeito, da graça, que significava, então, o acesso, a uma novidade de vida, enquanto, o templo, o tabernáculo, estivesse erguido, o caminho, do Santo Lugar, não tinha se manifestado, a pergunta, que eu faço aos senhores, a novidade de vida, estava acessível, na sua, na sua totalidade, em 70 DC, não, então, aqueles irmãos, diziam assim, o Cristo ressuscitado, aqueles irmãos, diziam assim, nós fomos batizados, em Cristo, aqueles irmãos, diziam assim, eu sou o herdeiro de Cristo, ah, Geraldo, não fala não, eu vou falar, não, não fala não, Geraldo, eu vou falar, eu vou falar, preste bastante atenção, vocês, não são, herdeiros, de Cristo, coisíssima, nenhuma, e quem se meteu a sair aí, já tem quatro Omicron lá fora, tá, e ele não veio sozinho, ele veio com HN1, V1, V2, V3 e V4, que é pra divulgar logo a miséria, logo, mas não tem pregação sua, que você disse, que nós éramos herdeiro, eu me enganei, eu se enganei, não vai, porque você tem medo de Omicron, mas como assim, eles aqui, enquanto o caminho do santo lugar, não se manifestava, eles eram herdeiros, nós somos o proprietário, meu filho disse, pai, eu sou teu herdeiro, né, é, mas não vai ser para sempre, e, porque, vai me tirar, depois que eu morrer, você não é herdeiro, cara, depois que eu morrer, você será o, o templo caiu, eu não estou esperando mais a promessa, ela se concretizou, eu sou o proprietário, de tudo, seja a vida, seja a morte, tudo é vosso, vocês são de Deus, proprietários, herdeiro é quem está esperando, quem está esperando a vida eterna aqui, diga, ui, chame-se pobre coitado, chama logo, chama ele aqui, traz ele aqui, essa miséria, vamos dar-lhe um batismo, com água, traz ele, ele está aí, Mateus, cadê ele, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, entendeu, abençoados, nós já saímos da sombra da lei, nós não estamos debaixo de promessa, nós não estamos debaixo de esperança, não adianta o pastor botar a mão em mim, eu não sou herdeiro, eu não sou menino, eu sou adulto, eu tomei posse daquilo que Deus conquistou para mim, é o meu direito, reinar em vida, e viver em perfeita vitória, eu estou reivindicando esta manhã, o direito de saúde, o direito de prosperidade, o direito de família bendita, eu sou proprietário de tudo, vai dar banho em mim não, cão, eu vim de preto hoje, aí, o feitiço virou quanto feiticeiro, meu amado, eu ia dar banho em quem está aí esperando o herdeiro aí, meu amado, meu amado, como é que nunca me ensinaram isto, e ora hoje, e ora amanhã, e põe mão amanhã, e põe mão depois, e busca, e não busca, e não busca, daqui um ano, o pastor comprou carro, comprou fazenda, comprou isso, comprou aquilo, e eu, e eu fazendo unha com a coluna, e limpando isso, e limpando aquilo, e 10% do meu dinheiro, e sofrendo, e não sei o que, e o diabo me pega, e não pega mais, pega daqui, pega de lá, me solta um pouquinho, volta de novo, meu amado, isso não é uma vida, novidade de vida, isso é viver sob a sombra da lei, era o que Paulo estava explicando os irmãos, versículo de número 9, tem Miguel? Corre não, corre não, que eu jogo água aí, já jogaram em mim aqui, é isto, uma parábola para a época futura, a época presente, nos dias de Paulo, Hebreus, ano 68, é isto, uma parábola para a época presente, e segundo esta, esta parábola, se oferece tantos dons, se oferecem, não é se oferecia, o tempo está de pé, e se oferecem tantos dons, como sacrifício, embora estes, estes dons e sacrifícios, no tocante a consciência, porque ela já foi cumprida espiritualmente, lá no madeiro, sejam ineficazes, para aperfeiçoar, aquele que presta culto, dez, 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 os quais, não passam, de ordenanças da carne, baseadas somente, em comidas e bebidas, e diversas abluções, impostas, até o tempo oportuno, da reforma, o tempo oportuno, da reforma, foi feito por Martinho Lutero, claro que não, o tempo oportuno, da reforma, foi na parousia, foi quando o filho do homem, veio julgar, Jerusalém, julgar Israel, Jerusalém, o epicentro, ele então, destituiu o sacerdote, acabou com a levita, o tempo caiu, deixou de fazer sombra, e a luz de Cristo, apareceu, nos nossos corações, sem a caducidade, da letra, nós vivemos hoje, definitivamente, em novidade de vida, você recebe, glória a Deus, bem, se eu ignoro, tudo isso, quando você, ficar doente, você diz, é, está vendo, eu preciso agora, de uma fita, eu preciso, de um copo d'água, porque você, não conhece, estas informações, e você, vira presa, fácil, você chama, Cristo, de inútil, e é exatamente, este o quadro, da religião, da teologia, que se apresenta hoje, Galatas, capítulo 2, versículo 17, está um clássico, entre nós, esta passagem, olha isso, mas, se procurando, ser justificado, em Cristo, fomos nós mesmos, também achados pecadores, dá-se ao caso, de ser Cristo, ministro do pecado, é certo que não, você vê, uma igreja, totalmente confusa, nos dias de Paulo, foram batizados, em Cristo, lavados, purificados, e ainda se via, como pecadores, Paulo disse, ora, se você procura, ser justificado, em Cristo, você mesmo, se acha um pecador, então, Cristo é ministro, do pecado, claro que não, Paulo disse, é claro que não, as pessoas, aí fora, dizem, Jesus morreu, no meu lugar, ele morreu, para me salvar, e eu sou um perdido, pecador, espera aqui, fazer igual, meus amigos, lá da Bahia, Val e Aldo, espera ainda, se ele morreu, para te salvar, se ele morreu, no teu lugar, se ele é o teu salvador, como é que você, ainda é um perdido, pecador, não faz sentido, a conta não fecha, mas se procurando, ser justificado, em Cristo, fomos nós mesmos, também achados pecadores, dá-se ao caso, de ser Cristo, ministro do pecado, é certo que não, versículo de número 18, tem o 18, porque se torno, a edificar, aquilo que destruir, a mim mesmo, constituo, transgressor, não há mais sombra da lei, como que os pastores, estão a trazer óleo, não há mais sombra da lei, porque os dízimos, porque os batismos, porque corpo de Cristo, como pão, não há mais sombra da lei, ou então, eu estou fazendo, um retrocesso, arcaico, eu estou voltando, para a era primitiva, primitiva, aonde se oferecia, dons e sacrifício, como purificação das vidas, mas nós já estamos lavados, regenerados, somos de fato, uma nova criatura, estamos perfeitos em Cristo, disse Romanos capítulo 5, versículo de número 17, olha aí, para terminar, olha aí, hoje é caldo de inhame, meu irmão, com, é ruim, abençoado, hoje é caldo de inhame, com músculo cozido, papinha para o sogro, não é que, é ruim, meu irmão, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que recebem, preste atenção, conjugação verbal, eu com a quarta série, tem alguém ainda aí Mateus? Tem fresquinho, vou estender mais um pouquinho senhor, você fica aí, fica aí tio, olha o fraudão, segura aí, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça, e o dom à justiça, nos dias de Paulo, estão reinando, reinarão, reinarão quando? Quando a sombra do templo saiu, David disse, os que habitam no esconderijo de Altíssimo, a sombra do Onipotente, esta sombra saiu, para dar lugar, a luz do Evangelho, não estamos no esconderijo, estamos na presença real, não estamos na sombra, estamos reinando em vida, e em perfeita vitória, você recebe a abundância da graça, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga eu estou reinando em vida, e em perfeita vitória, a pergunta que eu faço aqui é, é para reinar em vida, ou para reinar na morte? É porque os crentes estão esperando reinar, sabe quando? Sabe quando? Quando ele liga aquele disco, aquele LP antigo, aí bota aquela música para consolar, João viu, a cidade santo preparada, e no meio dos cartiçais, semelhante o filho do homem, João viu, eu estou vivendo ela, aqui, a cidade que havia de vir, já veio, é um reino inabalável, aonde nós estamos vivendo, seguros, tranquilos, e sem, voalá, diga glória a Deus, diga glória, doença, pata e retirada, depressão, saia, nós estamos num reino inabalável, diga glória a Deus, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu estou com palitão para ir, meu amor, todo mundo eu não sei, mas de que o Alibaba e os 40 ladrões caem, meu irmão, isso aí não resta dúvida, reinarão em vida, não eram para eles, é para nós, que já saímos da sombra, do Onipotente, e estamos na luz do Evangelho, é nosso direito, viver em novidade de vida, e não na caducidade da letra, Romanos capítulo 7, versículo 5 e 6, diz isso, olha aí, não estou terminando, só um pouquinho, entrou dois agora, vou te usar o do fraudão, segura o meu um pouquinho, está de fraudão, não precisa ir no banheiro, correndo, só um pouquinho só, vem coisa boa aí, porque quando vivíamos segundo a carne, viver segundo a carne, era viver segundo as obras da lei, as práticas cerimoniais dependiam da carne, você entende isso já, não entende? Porque o evangélico lê isso aqui, esse irmão está de segundo a carne, é mesmo? É, olha lá a bermuda dele, olha lá, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, tostas em realce, pelo Exu Miranda, o Exu mais cedo então, vai, o Exu mais tarde então, porque quando vivíamos segundo a carne, tu gosta né? Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realces pela lei, operadas em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte, versículo 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo, que vivíamos em novidades de espírito, e não, na caducidade da letra, o que quer dizer novidade de espírito? Será que tem um espírito novinho hoje aí, que vai entrar no Geraldo, bota uma asa no Geraldo, aí o espírito, a novidade do espírito, olha lá, preste atenção abençoado, preste atenção abençoado, louco for me, novidade de entendimento, quem me conhece hoje, já não me conhece como conhecia três anos atrás, porque o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova de dia em dia, e o entendimento vai nos amadurecendo, quem vive na caducidade da letra, está dez anos na igreja, dez anos tomando santa ceia, dez anos fazendo o culto de libertação, dez anos se vendo pecador, dez anos esperando Jesus voltar, quem vive em novidade de espírito, está numa evolução espiritual, crescendo sem precedentes, e dessa forma, reinando em vida, e em perfeita, vitória, em novidade de espírito, e não na caducidade da letra, por favor, a ele, por favor, obrigado, a nova vida em Cristo consiste em viver isso, amado, o sagrado direito do evangelho, é a liberdade controlada, sem as algemas da religião, nós somos livres, não somos libertinos, é muito diferente, porque quando essas informações, chegam no colo do pentecostal, ele diz, ah, ah, aí é muito fácil, eu não tenho que pagar o preço, não, ah, eu não tenho que fazer jejum, não, ah, 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 eu não tenho que pagar o dízimo, não, o que é que eu tenho que fazer? Desfrutar, desta novidade, desse entendimento, desta novidade do espírito, e não nesses dogmas, nessa algema imposta, pela religião evangélica, aonde a conta, não, presta, ah, ele ali no lado, olha ele ali, essa é a convicção de quem vive o evangelho da graça de Deus, esta sabedoria, esta segurança, mudança, o médico diz, é câncer, a fé em você diz, ele pode curar, o patrão diz, vai ser mandado 50 embora, a fé em você diz, só, se ele quiser, e se eu for, ele abre portas, aonde não existe, nem casas, eu creio num Deus poderoso assim, eu cria em mim, na caducidade da letra, eu acreditava, na minha própria força, no meu jejum, no meu voto, no culto de consagração, era a caducidade da letra, em novidade de espírito, eu creio num Deus que controla tudo, e controla todos, o salmo de número 105 Miguel, versículo de número 12, digita para mim aí, por favor, estamos terminando, dois minutos, não, não, jogaram o alho lá, então, disse o salmista, eram eles em pequeno número, pouquíssimos, e forasteiro nela, versículo de número 13, andavam de nação, em nação, de um reino, para o outro reino, 14, a ninguém permitiu, que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, 15, dizendo, não toqueis dos meus ungidos, nem maltateis os meus profetas, 16, fez vir fome sobre a terra, e cortou os meios, de se obter o pão, segura isso aqui, diz que Deus, e Yahu, fez vir a fome sobre a terra, diz que ele, cortou os meios, de se obter pão, a economia da época, pensou, alguma coisa está dando errado, tem corrupto, no nosso ministério, pede o impeachment, só, quem estava assolando, a terra, era o rei, dos reis, o senhor, dos senhores, quando ele fecha, ninguém abre, quando ele detém, ninguém entra, e quando ele manda ir, ninguém para, ele é rei, ele é senhor, ele é Deus, sobre tudo, e sobe todos, e sobe todos, na caducidade da letra, eu dizia, eu vou fazer um jejum, para uma porta de emprego, só que quando ele fecha, ninguém abre, pode, vai morrer de fome, se ele não abrir, não tem emprego certo, na caducidade da letra, eu dizia, eu vou fazer um propósito, para, para mim ser, para aumentar o meu salário, só que quando ele age, não adianta, você pode bater a cabeça, você pode ficar com fome, você pode fazer um propósito, quem manda é ele, quem governa é ele, quem é rei é ele, quem toma conta da tua vida, é ele, essa passagem aí, diz respeito a José, José não estava entendendo nada, como tem muita gente aqui, que também, não está entendendo, nada, casamento está quebrado, desgastado, golpeado na mente, a mulher dizendo, ele não me ama mais, não estou entendendo nada, mas quem vive em novidade de vida, sabe, que todos vocês, estão debaixo do governo, daquele, que faz fome sobre a terra, e que corta os meios, de se obter o pão, que se apresente os milionários, que o vosso dinheiro, vos livre disso, e alguém gritava, chama faraó, chama quem vocês quiser, no trono está sentado, quem é rei de reis, é senhor, dos senhores, chama quem vocês quiserem, chamem, é Emmanuel, o Macron, chamem o Papa, chamem a China, eu invoco o nome do Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e eu quero ver, quem pode dizer, o que ele faz, eu quero ver, quem vai dizer, porque tu fizeste isso, e eu acreditava, que era o meu jejum, passei a noite toda, sem tomar um chocolate, sem comer um pão com peixe, você também, você vê, eu deixei de comer um pão com peixe, pior, a minha irmã está aí, fritava o peixe, a gente pegava o pão, ia na frigideira, para pegar aquela farinhazinha, e acordava de manhã, dizendo, agora eu vou expulsar, os três capetas, vou chegar na porta da emprego, lá da Varig, na época, ele vai me dar um emprego, de administrador, eu não sabia, nem falar mormão, porque fiz jejum, versículo de número 17, olha aí, adiante deles, enviou um homem, José, vendido como escravo, não sabendo de nada, Deus deu a ele, uma visão profética, a primeira coisa que ele fez, foi pum, ninguém come aí embaixo, vou enviar um homem aí, cortou os meios, de se obter pão, fez vir fome sobre a terra, todo mundo com fome, cortou os meios, de se obter o pão, lá ia José, isso é lindo, você vê o controle do pai, sobre os seres humanos, nós não somos absolutamente nada, você está totalmente enganado, a teu respeito, você não tem o domínio de si, é ele que controla a minha, a tua, a nossa vida, somos totalmente dependentes, desse Deus amado, você sabe, porque que você acordou hoje, porque ele quis, você sabe, porque você vai vencer hoje e amanhã, porque ele quer, você sabe, porque ninguém pode te derrubar, porque ele te levantou, você sabe, porque a doença não é maior, porque ele é a tua cura, você crê, você recebe, diga glória a Deus, 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 dezoito, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, dezenove, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado, a palavra do Senhor, é esse descanso que eu vivo, é sobre este chute-se, que eu ando, é debaixo desta provisão, que eu estou, vivendo em novidade de vida, nada depende de mim, nada é pelas minhas forças, a honra e a glória é dele, é ele, na minha, na tua, nas nossas vidas, e mais ninguém, ah, porque eu te ajudei, não fosse Deus quebrar você todo aí, uma abençoada me diz, Geraldo, você está hoje aí, porque eu te ajudei, ajudou mesmo? Ah é, ah é, olha o cabeleiro do Zezé, ah é, a música não é essa não, você está me atrapalhando, Miguel, ajudou nada, é porque quando ele quer, ele toca, ele entra nas entranhas, o espírito sacode o homem, quando ele quer, quando ele quer, não tem um que possa dizer, eu não quero, quando ele quer, faz mesmo, a não ser que você não acredita no Deus poderoso que você serve, fora disso meu irmão, ninguém ajuda ninguém, é Deus tocando o homem em favor do outro, não existe nada de bom dado à natureza caída, nada de bom existe na tua natureza, o seu lado bom é movido pelo Espírito do Pai em você, o apóstolo Paulo disse, nem eu mesmo entendo, a minha forma de agir, porque quando eu quero fazer o bem, encontro o mal que está em Satanás, está em mim, o meu lado bom, é o Espírito do Pai agindo em mim, o meu lado mau é a minha natureza caída, ele diz, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor, versículo 20, tem, o rei mandou soltá-lo, rei, mas não tem como, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o Senhor de sua casa e mortomo de tudo que possuía, para que a seu talante sujeitasse os príncipes aos seus anciãos, ensinar a sabedoria, 23, então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã, meu amado, só a graça de Deus me mostra um Deus assim, a caducidade da letra me mostrou a minha carne, dependente de mim mesmo, a graça de Deus me mostrou, que eu sou o que sou, pela graça de Deus, eu não estaria de pé, não teria acordado, se o trono não disseste, desfrute de mais um dia, em novidade de espírito, e não, na caducidade da letra, e eu termino com Salmos 126, versículo de número 1 e 3, olha aí, olha aí, olha aí, olha o que diz o salmista aí, olha aí, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, dois, tem dois, então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, e então entre os evangélicos se diziam, grandes coisas o Senhor tem feitos por eles, quando o Pai restaurou a nossa sorte, quando Ele iluminou os olhos do meu entendimento, e que eu descobri, quem eu era, o que eu estou fazendo nesta terra, o entendimento foi aclarado, então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, três com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos, quem está alegre aqui, por favor, diga a glória a Deus, segunda de Coríntios 2,14, eu deixo você com esta palavra aí, nesse almoço que você vai ter, no ano que vem, se você quiser trazer uma lasanha, entendeu, um macarrão com aipim, a salsicha está caro, não é meu amado, está caro meu amado, fui comprar uma salsicha ontem, o negócio está pesado, compra um aipim, cozinha um aipim, joga um molho de tomate, diz para mim que é salsicha, macarrão com salsicha, a dieta esquece meu amado, graças porém a Deus, que em Cristo, de vez em quando, mas era assim, sabia, na lei em Moisés, de vez em quando, meu amado, mas olha, quando quebrava uma campanha, faltou, faltou o pão com suco, a salsicha, meu irmão, faltava a salsicha, e eu ia levar uma salsicha, uma vez no hospital, o Robinho está aí, lá daquela igreja, onde Cristo está morto, e nós fomos levar uma salsicha, uma vez, meu irmão, caiu o pão no chão, rapaz, Robinho era diácono, eu era pastor, meu irmão, ele está aí, é verdade, meu irmão, mas me empurra daqui, empurra dali, a culpa é tua, deixou o corpo de Cristo cair, vai pesar a mão sobre você, eu disse, meu Deus, o que vai fazer, vamos fazer o seguinte, vamos passar na padaria, vamos comprar o pão, mas aí não é a mesma coisa, a gente volta na igreja, o apóstolo ora, aí transforma no corpo de Cristo, a gente salva aquela missão, que fizeram lá no hospital, meu irmão, a palavra diz o seguinte, graças porém a Deus, que em Cristo, sempre, nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo o lugar, a fragância do conhecimento de, geral, a fragância do seu conhecimento, é assim que você vai sair daqui esta manhã, com a fragância do perfume mistral, patiolim, patiolim, que é do tempo do patiolim aqui, perfume, valneia, meu irmão, olha, aquilo era o capeta, que diabo existe cara, rapaz, vocês vão, Miguel usa mistral até hoje aí, vocês vão sair daqui, com a fragância, do conhecimento de Cristo, e por onde vocês passarem, com esta suavidade, sem fardo, leve nem pesado, porque o fardo não existe mais, Jesus de Nazaré disse, o meu fardo é suave, mas ainda tem fardo, com a sombra da lei que caiu, o fardo, já não é mais leve, e nem suave, não existe mais fardo, você está reinando em vida, você é próspero, é feliz, é abençoado, a tua família bendita, quem recebe a prosperidade do pai, quem recebe saúde do pai, quem recebe o domingo próspero e feliz, quem recebe a cura interior, diga aba, pai, diga aba, pai, diga aba, pai, pai, está terminado, ei, aleluia, aleluia! Oi! E aí? É? Ei!